E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje explicações de regras da nova versão do Teseu. Um jogo que eu falei pra cacete aqui no canal quando eu conheci ele no Diversão Offline aqui do Rio. Um jogo que eu gostei muito, tem review da versão Headmaker, do Yourself, que o Everson fez com a mão a primeira edição do jogo. Mandou pra mim, confiou no trabalho do Aftermath. A gente fez um review pra cá, daquela edição antiga. Aí ele vendeu a licença pra Conclave e vai lançar agora uma edição, maluco. Bonita pra cacete, no financiamento coletivo gringo. Então fica ligado aí no vídeo que a gente vai te falar sobre as regras e vai dizer como é que vai acontecer todo o procedimento dessa nova edição do jogo. Mas antes disso eu quero te lembrar o seguinte, cara. O Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. E é muito importante a sua colaboração pra gente continuar criando conteúdo. Então você pode ir lá no PicPay, digitar por AftermathBG, procurar a gente. Escolha qualquer um dos três planos que vocês ajudam a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio pra quem apoia. A gente sorteia cupom de desconto na Stand 42, cupom de desconto na Gorila e uma bolsa irada da Turnus. Pra você carregar seus jogos com segurança. Então corre lá no PicPay, escolhe um plano e colabora com a gente. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores da Stand 42 com uma loja física e virtual. Ou seja, você pode ir no site deles hoje escolher o seu jogo que eles despacham pra todo o Brasil. E lembrando que já tá em promoção de Black Friday. A Turnus que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra galera aqui do canal carregar seus jogos com segurança. Tem camisa temática, tem porta-lado de couro, um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D que tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, bota a máscara. Até mais. Então o Teseu matou o Inotaro e ele fez esse grande feito. Ficou famosão lá no bonde de Creta lá. Que nem eu lembro que na época o Fabrício chamava o bonde do Teseu. Vem conosco, hein? Então ele matou e tava todo mundo com invejinha. Ah, isso aí qualquer um faz. E isso criou uma mística. Então eu inventei essa parada que os deuses estariam observando esses heróis gregos fazendo isso daí. E até os deuses tinham seus heróis preferidos, né? O filho de não sei quem, a família lá. E daí diziam, ah, o meu faria esse feito aí. Daí eles escolheram alguns heróis e replicaram esse labirinto de Creta. Pra ver quem é que realiza mais feitos heróicos. Porque agora o jogo não tem mais um feito só. Não é mais só matar o Minotauro. Essa edição conclave, então a gente tem mais criaturas para serem derrotadas no jogo. E isso faz com que os jogadores tenham mais feito. Quando a gente mata o Minotauro, mas quem tiver mais ponto que vence o jogo. Entendi. Não é mais só matar, né? Você tem que fazer a pontuação ali. Não, se o cara chegar e matar o Minotauro e ninguém fez ponto, ele ganha. Por exemplo, ele já começa com quatro pontos. Isso, isso. Exatamente. As criaturas vão te dar ponto conforme uma carta da criatura que ela vai surgir no jogo. Então, por exemplo, se a gente colocar a Górgona no jogo, ela surgir através de cartas no labirinto. A pessoa que realizar o feito heróico de matar a Górgona vai comprar duas fichinhas de pontuação surpresa. A gente vai comprar na mão e a gente não vai revelar qual é o valor que a gente tem. Entendi. Varia de um, dois ou três. Sendo três a mais rara delas. Só tem duas fichinhas, três. Cinco, dois e outras. E se fizer sete pontos, acaba? Acaba. Dependendo se o Minotauro morreu ou não. Exatamente. Então, ela tem essa questão da duração da partida. A gente já resolve uma das questões que tinha no nosso Brasil Maker, né? Que às vezes a partida demora mais do normal. Dependendo de uma mesa, mais tem que ter no jogo. Como é que a gente vai realizar o feito? Mesma coisa do Teseu Maker. A gente vai entrar no labirinto e pegar uma chave que está lá dentro junto com o Minotauro. Sair, pegar a adaga e encostar no Minotauro. Daí é assim que ele morre. Monstros, eles morrem automaticamente com a adaga também. Mas os monstros, a gente vai ter uma carta que a gente vai poder utilizar para a gente vencer eles no meio da partida. Eles não precisam da adaga, tu pode utilizar uma carta para inserir. Como dá a sistemática de cartas que a gente vai fazer toda essa aventura, são seis cartas que todo mundo tem as mesmas seis cartas. Nós vamos escolher uma, botar ela virada para baixo e a gente vai flipar e vai ver quem vai ter a iniciativa daquela rodada. A menor carta, o menor número que está na pontuação das cartas vai ser o first player da rodada, vai ser o primeiro a jogar. Se der empate, a gente vai ter uma fichinha de desempate que ela vai estar rodando no tabuleiro. Então se eu e tu escolhemos a carta 13 e eu estiver com first, eu jogo primeiro que você. Na verdade é fichinha de desempate. Então a gente, mostrando essas seis cartas, vocês vão se lembrar das seis ânforas que as ações são muito semelhantes a elas. Então tinha lá uma ânfora no Teseu Maker de correr, aqui tu vai ter a ânfora, a carta de mexer três. Então tu vai movimentar o três, que tem um pezinho ali que simboliza dar três passos no jogo. Lá tinha a ânfora de mexer paredes perto e mexer paredes longe. O que é o paredes perto? É qualquer área vazia, a passagem do círculo onde você está. Então seria aquele que tu encosta na mão. Esse Teseu, ele tem uma cara de um labirinto mais inteligente, com engrenagens, com roldanas, com armadilhas. Então tu está fazendo força na munheca ali e fazendo as engrenagens dessa parede aí rodarem. Então tu estando aqui na zona B, é interessante a gente saber já as zonas, o círculo A, B, C, D e E, o E é o central do jogo e o A é o mais fora do jogo, você estando aqui na zona B, tu vai mexer marrom e laranja com o símbolo da parede. Para mexer paredes distante é um símbolo de engrenagem, como se você tivesse encontrado a alavanca. Tu vai poder executar um primeiro ou o outro, tu pode andar primeiro e depois executar ou vice-versa. Esse símbolo redondinho aqui, lembrando que toda a iconografia e toda a arte é totalmente provisória, é tudo arte que a conclave colocou para demonstração. A arte do jogo ainda vai ser contratada, visando o KS que começa no próximo ano. A gente está fazendo a apresentação desse novo conjunto de regras aí e também apresentando o que o jogo ganha, estando no KS, quais as possibilidades de produto que ele vai ser com base num financiamento internacional, com base num conjunto de regras que a gente tem aqui. A próxima carta é tu mover uma criatura. Então sai a ânfora de mover um minotauro, entra a carta mover uma criatura, porque pode ser que outras criaturas entrem no jogo. O quanto que tu vai mover da criatura vai estar na carta dela. Então a gente começa com a criatura do minotauro revelada, ele anda três casas e ele ataca no lugar onde ele estiver. Daí esse player vai voltar para o início do jogo. Esse player vai comprar uma carta de evento, que são as cartas que são colocadas no jogo que são de dois tipos. Vermelha, tu faz a leitura do evento e executa na hora, uma carta instantânea. E se ela for azul, ela é uma carta que vai para a sua mão de uso único. Não é um deck build que tu vai reusando ela quando o teu baralho restartar, né? Essas tuas seis cartas. Ela vai fazer um uso único no futuro do jogo. O minotauro, ele não faz assim... Como ele faz um ataque, ele vai mover e vai parar para atacar. Então ele não vai atacar dois players numa jogada só, tá? E o minotauro passa por passagens secretas no jogo. Ele pisou aqui, ele pode, com um de ação, trocar de lugar para qualquer outro buraco, aqui tem um símbolo ali, como se fosse um açapão, ele conhece o labirinto dele. Qualquer criatura tem esse poder também de entrar no açapão e trocar de lugar no jogo, no tabuleiro. A novidade, que é o ataque, no momento que a gente tem outras criaturas que vão entrar no jogo, tu vai poder movimentar dois, entrar na mesma zona que a criatura e matar ela e ganhar a recompensa. Tu ganha ponto toda vez que tu usa uma criatura com eficaz, tu realiza um feito com uma criatura e toda vez que tu realiza um feito de matar uma criatura. Então, seriam esses feitos que dariam a pontuação. Então, agora, a estratégia muda. Antes eu podia ficar me juntando com qualquer um na mesa, né? Num mesa grande, para pensar, vamos fazer ele voltar. Mas não, se eu me juntar, tu vai ganhar um ponto. Eu vou querer que tu faça isso. Vai ter essa escolha que a gente vai ter que fazer no jogo, o que também torna ele um pouquinho mais rápido, porque a gente vai pensar duas vezes antes de fazer alguém voltar. Depende muito da situação do jogo, né? E a última carta, a carta de número um aqui, tu vai fazer o descansar. Tu vai descansar e vai recuperar toda a sua mão de carta. Toda vez que tu descansar, seja usando essa carta, ou seja, quando tu não tiver mais nenhuma carta em mãos, porque em alguma circunstância de jogo, o descansar acabou sendo jogado ou descartado, e tem algumas circunstâncias que isso acontece, tu descansa e tu compra uma carta de evento. Então, as cartas de evento azuis, que vão para a sua mão, e vermelha, que tu lê na hora, são duas formas de entrar. Quando tu é atingido, tu é derrotado, e quando tu descansa. Então, esse baralho de 28 cartas aqui, que entram criaturas e te ajudam no teu baralho aí, ele vai ter uma rotatividade de acordo com se a gente ficar atacando os amiguinhos, ou se a gente ficar descansando muitas vezes, ele vai entrar, né? Se a gente deixar para descansar muito, esse aqui fica mais quieto, esse baralho. A movimentação de paredes não tem botopia, a gente, lembrando que a movimentação, ela sempre vai na adjacência, então, no jogo de tabuleiro real, para quem está assistindo, esse tabuleiro, ele tem ranhuras, eles têm uns espacinhos ali, onde tu encaixa essas paredezinhas. Então, quando a gente fala em mover três paredes, na verdade, a gente contaria aqui, uma laranja, duas paredes laranjas, e na terceira laranja, eu faço como se fosse um trem, eu empurro todas as três para o lado, uma casa. Então, tu movimenta elas assim. Então, é mais fácil de entender essa movimentação de paredes adjacente, porque tu não vai fazer assim, ó, movo três paredes, eu não vou fazer aqui, ó, um, dois. Cada parede, ela anda uma vez só, essa vai para o lado, a outra vai para o lado, e a outra vai para o lado. O que acontece é um trenzinho empurrando. Como a gente não tem esse efeito no tabletopia, o que a gente vai aconselhar para dar uma velocidade? Se tu já sabe que o trenzinho vai para lá, tu vai tirar a última e trazer ela para cá. Nós não podemos passar pelos atalhos, é só as criaturas. Mas como é que começa a mão de cada um? Cada um vai começar com essas seis cartas aqui que eu estou mostrando aqui. Cada um tem o seu tokenzinho vermelho ali, tá? Lembrando que quando tu está carregando a chave, a chave cai, né? Ela dropa quando tu é atacado, seja qual for a criatura, e a adaga tu não derruba. Mas a adaga tu só é imune ao minotauro. Outras criaturas podem te atacar, cada criatura vai ter um efeito de tonacar. Tu só é imune ao... O minotauro ele te atacou independente, você não tem vida, ele te atacou e você morreu. Todos os inimigos são assim. Exceto isso, não tem pontos de vida, não tem nada assim, atacou e já era. Só que o minotauro não consegue atacar o player que está com uma adaga, né? Ele não entra no mesmo espaço. Só que as outras criaturas não funcionam assim, as outras criaturas atacam quem está com a adaga. O deck inteiro vem pra minha mão? Vem pra tua mão, tu pode comprar aí seis cartinhas. Cada um tem seis cartas, tu zerou as cartas, tu compra de novo elas, elas vão pra tua mão, não é isso? Isso. Ou tu usa a carta 1 antes e recupera elas antes. Recupera tudo que foi usado já. Tudo que já foi usado. Tu tem a carta descansar que faz isso. Aqui é um marcador de desempate, que na verdade a gente não tem um marcador de first, né? A gente vai decidir quem é que joga depois que a gente vê a iniciativa de cada carta, né? Tá escrita a iniciativa de 1 a 6. Então o desempate na primeira rodada é meu e podemos então escolher uma carta, apertar F e largar ela na mesa.